Nesse centésimo, nessa centésima edição do Pinga Fogo, as nossas mentes, os nossos corações, de todos nós unidos, de tantos cantos do Brasil, precisam se elevar em gratidão ao nosso mestre Jesus. Hoje nós trouxemos o poema dedicado a ele. O poema se chama Marca de Amor. Quando a história cedeu-te o lugar e a natureza a ti se curvou, quando a estrela ao te admirar correu ao mundo para anunciar que em meio ao caos florescia o amor, estranha brisa acalmou os tormentos que assolavam os pobres mortais. Como se encanto, se mágico alento amenizasse cruéis sentimentos e por um tempo os guindasse a paz. Teu leve canto, tua doce esperança, qual brisa mansa de consolação, penetrou templos, castelos, chopana. Encontrou almas sofridas, crianças e acolheu-as em só compaixão. Correste aldeias vestindo doçura, deitaste ao campo velado por Deus. Foste irmão das estrelas da lua, cantaste ao monte a verdade mais pura, que cada um que te ouviu se ergueu. Teu toque doce de afeto curava, tua voz de amável razão consolava, tua nobreza no olhar encantava, tua mansidão no calar conquistava e tua força de amar transformava. Meu mestre amor, nobre Cristo Cordeiro, meu homem anjo chamado Jesus, marcaste almas sedentas de afeto com a cicatriz do amor verdadeiro e assim amando morreste na cruz. E assim amando venceste a morte, venceste o mundo que a ti se ajoelha, te suplicando que de novo voltes para matar a saudade que escorre da marca do teu amor que nos queima. Muito obrigada. Ai, como é bom a gente fazer essa viagem através desse jogo de letras, de palavras. É verdade. Eu considero esse um dos poemas mais bonitos que a Samia tem. E a representação do Cristo oferecida nessa poesia nos remete a perceber o esforço do governador palmetário no socorro de todos nós. Nós, muitas vezes, contemplamos Jesus como se ele fosse apenas um mero pensador, como se ele fosse um filósofo, alguém que tivesse oferecido pensamentos interessantes, mas que não fosse verdadeiramente o mestre das nossas vidas. Tudo passa a ter um sentido absolutamente diferente. Quando nós contemplamos a mensagem do Cristo, não com o sentido de conhecê-la simplesmente, não com o sentido de adorá-lo como se ele fosse um Deus, mas quando nós o elegemos para ser o mestre das nossas vidas. Quando nós passamos pelo filtro dos seus ensinamentos, as nossas condutas e as nossas decisões. Quando nós passamos a considerar o pensamento do Cristo, nas diversas circunstâncias que a vida nos oferece, é quando nós estamos efetivamente nos aproximando da mensagem que Jesus deixou. Conhecê-lo simplesmente não transforma as nossas vidas. Saber os seus ensinamentos não nos eleva espiritualmente. Não é através do decifrar dos códigos que existem nas letras dos textos sagrados que vão oferecer às nossas almas a capa da virtude. Nós não iremos conseguir nos cobrir de exceusitude simplesmente porque deciframos os enigmas contidos nas páginas do Evangelho. A nossa condição de sermos efetivamente almas desalgemadas dos sofrimentos humanos é quando nós percebemos a marca do Cristo nas nossas vidas. Esse processo se dá no trabalho silencioso que fazemos em nossas existências, no recesso do nosso lar, onde ninguém nos observa do ponto de vista público, onde não há nenhum olho humano para contemplar as nossas ações, as nossas movimentações interiores. Mas, ao percebermos-nos em companhia do Mestre, queremos oferecer a Ele o contributo, o tributo da nossa condição de entendimento da mensagem que Ele nos trouxe. Esse é o propósito que o Espiritismo nos apresenta. não é somente oferecer a nós uma leitura revista dos Evangelhos, não é apenas inserir conceitos espirituais como a reencarnação e a mediunidade trançadas com as páginas daquilo que o Cristo deixou, mas é efetivamente oferecer aos nossos corações o dom de nos sentirmos verdadeiramente guindados à presença dEle. É refletirmos sobre a sua existência nas nossas vidas, nos momentos em que a nossa existência nos convoca a tomarmos decisões efetivas. Eu lembraria aqui um momento bastante significativo da obra Renúncia, de Amanda. Numa cena de profunda dor, Cirilo descobre que sua esposa, Suzane, havia sido artífice de toda a sua desgraça, separando-o de sua amada. E assim, quando ele percebe que Madalena estava viva e que Suzane armou para que eles não se encontrassem, transformando sua vida num verdadeiro calvário, o que vai acontecer? Cirilo, revoltado com o que ela faz, Puxa o punhal da cintura e avança contra a própria esposa para matá-la. E Alcione, a personagem central da trama, que tinha sido a mais prejudicada pelas decisões de Suzane, enfrentando uma vida de privações, de fome, miséria, dificuldades de toda a ordem financeira, afetiva, mas nem por isso infeliz. Suzane, Alcione, ao perceber que o pai estava prestes a cometer um assassinato, avança na direção dele e vai chamá-lo pela primeira vez de pai na trama. Ela avança para ele, se joga entre a mulher que a infelicitou e diz para o pai, e Jesus, meu pai? Ela chama Jesus para a cena. O momento mais importante que Cirilo teria durante toda a sua existência. É esse dom de convocarmos Jesus para participar conosco das nossas decisões, que valida efetivamente as marcas do Cristo dentro de cada um de nós. É trazermos em nós a assinatura de que seus ensinamentos efetivamente não se tornaram apenas um brinquedo filosófico, mas são, na verdade, o inaugurar de uma nova fase em que os nossos corações sensibilizados querem caminhar agora na presença da luz. assim, portanto, quando o poema da Sâmia nos fala da marca do Cristo e de todos os sinais que ele deixou nos ambientes, nos cenários, nas pessoas, nas várias formas de se comunicar, e essa marca que se imprime em nós precisa efetivamente ser voltada para a prática das nossas vidas, para que nós efetivamente possamos dizer que fez sentido o investimento que ele faz em nós para nos libertar da pequenez em que insistimos viver. Nesses nossos programas, nesse centésimo programa, eu queria agradecer ao Cristo a oportunidade que ele nos concedeu de estarmos aqui, porque ele tem sido o personagem central de todos os nossos programas, porque em nenhum deles seus ensinamentos têm ficado distantes daquilo que pregamos. E se nós estamos aqui, é porque revisitamos os seus saberes tantas e tantas vezes e encontramos sempre nesses processos novas imagens e novos pensamentos que fortalecem cada vez mais a excursitude de tudo aquilo que ele falou. Quero agradecer à Web Rádio Fraternidade pela oportunidade que me deu esse tempo todo e, evidentemente, à Samia, que, ao longo desses 100 programas, tem sido a minha companheira assistindo os pinga-fogos, me dando sugestões, me dando dicas de como fazer o trabalho ficar melhor. e tem sido a pessoa que tem sustentado esse trabalho todo nas lives que a gente tem feito. Então, quero deixar aqui hoje o meu muito obrigado a você, Samia, por tudo que você tem feito nesse trabalho durante a pandemia. Muito obrigado.